No Rio Grande do Sul, a preocupação é com a passagem de um novo ciclone extratropical que deve começar a se formar amanhã. A previsão é de chuvas, granizo e fortes rajadas de vento. Ontem, as chuvas reiniciaram aqui no Rio Grande do Sul, na região leste, próximo da fronteira com o Uruguai e também com a Argentina. Depois, as instabilidades passaram para o sul do estado, chegando também agora durante o dia em Porto Alegre. O nível de inundação do Rio Guaíba já foi atingido em algumas regiões da cidade e 44 pessoas já tiveram que sair de casa. Aqui no centro de Porto Alegre, as comportas serão fechadas pela primeira vez desde 2015 para prevenir preventivamente uma possível inundação. Amanhã é esperado um ciclone extratropical que deve atingir todo o estado, com exceção da metade norte, trazendo chuvas fortes, com possíveis quedas de granizo, raios e também rajadas de vento que devem passar os 80 km por hora. Só na quinta-feira, o tempo pode começar a melhorar e ficar mais ensolarado aqui no Rio Grande do Sul. Até agora, 49 pessoas morreram e 9 estão desaparecidas em decorrência das chuvas que vêm desde o início de setembro.